E essa daqui vai pra todas as novinhas E no chão de dançar Ou de perder a linha Ou vamos começar O aquecimento Prepara aí novinha pra descer Eu disse essa daqui vai pra todas as novinhas E no chão de dançar Ou de perder a linha Ou vamos começar O aquecimento Bota a mãozinha no joelho e desce É assim ó Ou vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Vai descendo, vai A mãozinha no joelho e desce, vai Ou vai descer, vai descer, vai descer, vai descer É isso aí novinha, você tem que obedecer Vai subir, vai subir, vai subir Joga pra cima, joga pra cima Vai, mete e dança novinha Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir É isso aí novinha, você tem que seduzir E o parceiro Joãozinho aqui foi só aquecimento Joga na pegada que é mais gostoso papai Uh, show in Uh, olha o swing Forra de solteiro E essa é nossa, DLCD É mais uma que tá estourada nos paredes Joga pra cima, é assim ó Olha aqui essa daqui vai Pra todas as novinhas E gostam de dançar Ou de perder a linha Ou vamos começar O aquecimento, olha, prepara aí novinha pra descer No talento, eu disse essa daqui vai Pra todas as novinhas E gostam de dançar Ou de perder a linha Ou vamos começar O aquecimento, olha A mãozinha no joelho e desce Uh, vai descer, vai descer Uh, vai descer, vai descer Vai, galera, mete e dança, vai galera, mete e dança Joga pra cima, vai Vou descer e sair novinha Você tem que obedecer Vai subir, vai subir Joga pra cima, vai Vai subir, vai subir Vai subir Vai subir, vai subir Vai subir Eu gostei do solinho, ó Ué, chama o meu Jãozinho O nome dele é Cabói Percursa É quem fica por conta dos filhos da farra, viu E o meu parceiro tênis Cid Moral Alô, Jani Jonas Bota no 50, vai É assim ó Eu disse essa daqui vai Pra todas as novinhas Olha aqui gostam de dançar Eu decidi perder a linha Ou vamos começar A mãozinha no joelho, mãe Vai, a mãozinha assim ó Joga pra cima Vai descer, vai descer Vai descendo Vai descer, vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer É isso aí novinha Você tem que obedecer Vai subir, vai subir Joga pra cima, vai Vai subir, vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Eu disse essa aí Joga no solinho, vai Ué, ué Equipe Mara do T-Rou Meu parceiro Jani Jonas O Paredão da Farra Alô, meu parceiro Lulu do Paredão Meu parceiro Vão Chum do Paredão Meu parceiro Arnaldo Paredão Uh Meu parceiro Vitor Vaqueiro Um do acenso só Viu, Daniel Ferreira Um do acenso só Viu, Daniel Ferreira Um do acenso só Viu, Daniel Ferreira Um do acenso só Um do acenso só Viu, Daniel Ferreira Viu, Daniel Ferreira Viu, Daniel Ferreira Viu, Daniel Ferreira